Oi pessoal, bom dia! Como eu falei no vídeo passado, que eu ia ensinar o porta-caneta. Eu até fiz o vídeo do porta-caneta, mas o vídeo ficou muito longo e deu uns probleminhas de áudio no meio do vídeo, aí não tem como postar, mas olha como ficou lindo. Mas eu vou fazer ele sim, mas eu vou ter que gravar um outro dia, porque é um vídeo meio demorado. Hoje eu vou estar ensinando essa trama. Essa trama chama Jardim Florido. Eu aprendi ele no Bordados da Graze, que eu aprendi ele. Ele é lindo, né? Olha. Hoje eu vou estar ensinando ele. Pra você fazer ele, você vai ter que usar a pérola número 8. Pérola número 8. Pra começar. Primeiro nós vamos fazer a parte de baixo, que é a cabecinha de Mickey. Aí você vai pegar uma linha. Pra começar, você vai colocar três bolinhas na linha. Coloca três bolinhas na linha. A quarta bolinha, você cruza. Cruzar é uma linha pra lá e uma linha pra cá. Segura as pontas e puxa. Olha a cabecinha de Mickey. Agora, você vai colocar uma linha na esquerda, uma bolinha na direita e a terceira bolinha cruza. Vai ficar assim. Eu vou fazer pra esse chinelo... Eu vou fazer pra esse chinelo flat. Pro chinelo flat, você tem que ter dez bolinhas aqui no meio. Eu vou fazer as dez e já volto. Pessoal, eu fiz nove. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Você vai contar a bolinha do meio. Aqui tem nove. Eu tenho que ter dez. Então, eu vou pegar, vou colocar duas bolinhas na minha mão direita. E a terceira bolinha, eu vou cruzar. Aí, eu fiz a minha viradinha. Ó, a linha saiu aqui na bolinha de baixo. Agora, eu vou continuar. Aí, eu vou contar essas do meio até eu ter dez novamente. Eu coloquei... Eu tenho as minhas nove aqui. Agora, eu vou terminar. Aí, eu vou pôr duas bolinhas em qualquer uma das linhas. E uma bolinha na outra linha. Aí, agora, nós vamos dar o nosso nó. O nó, eu vou dar um nó simples. Vou apertar. Depois, eu vou passar uma vez e duas vezes. E vou apertar bem firme. Vou passar a linha dentro da bolinha. E vou puxar. Escondi o meu nó. Aí, eu vou passar mais dentro das bolinhas. Pra mim, dar um segundo nó. Pra garantir o nosso trabalho. Aí, pessoal. Eu tô usando a linha 40. Eu esqueci de falar no início do vídeo. É... Dei um nó simples. Eu dei um nó simples. Agora, eu vou passar uma vez e duas vezes. E vou puxar. Aperta firme. Essa linha 40, você pode puxar firme. Porque ela não quebra fácil. Aí, você enfia dentro da bolinha. E esconde o nó. Então, a primeira parte da trama está pronta. Aí, você corta a linha. Olha, a primeira parte está pronta. Esse tamanho aqui é pra um flat 37, 38. Tá bom? Agora, nós vamos pra segunda parte. Que é a parte do trans... A parte do bordado de cima. Gente, eu peguei um pedaço de linha. É... Eu peguei um pedaço de linha. Coloquei duas... Duas agulhas na ponta. Agora, nós vamos estar usando a pitanga branca. A pitanga rosa. E a lentilha verde. E a bolinha amarela. Aí, você vai passar... A sua linha aqui na primeira bolinha do meio. Na primeira bolinha do meio. Na linha direita, você vai pôr uma lentilha, uma pitanga branca e uma pitanga rosa. Na linha da esquerda, você vai pôr uma lentilha, uma pitanga branca e uma pitanga rosa. Agora, você vai cruzar com o miolo. Que eu escolhi uma pérola amarela. Agora, vai ser ao contrário. Eu comecei com a lentilha branca e rosa. Agora, eu vou começar com a rosa, branca e lentilha. É ao contrário. Rosa, branca e lentilha. Agora, você vai cruzar na próxima bolinha do meio. Então, uma agulha vai pra lá. E a outra agulha vem pra cá. E vai puxar. Aí, você dá uma arrumadinha aqui, porque torceu. Olha, já formou a primeira florzinha. Agora, você vai andar com a agulha pra frente e vai sair na próxima do meio. Vai pegar a outra agulha e vai andar até sair na próxima do meio. Gente, ter que trabalhar com a linha meio grande é meio complicado. Ela torceu aqui, gente. Deixa eu arrumar. Pronto. Aqui vai ser o seguinte. Vocês vão fazer num quadradinho sim, num quadradinho não. Aí, nós vamos fazer novamente. A linha da direita, uma lentilha, uma branca e uma rosa. Na outra linha, uma lentilha, uma branca e uma rosa. E vamos cruzar com a pérola amarela. Agora, é ao contrário, né? Rosa, branca e lentilha. Rosa, branca e lentilha. E vamos cruzar na próxima pérola do meio. Então, pessoal, eu dei uma pausa porque a minha linha embolou toda. Aí, você vai cruzar na bolinha aqui do meio e vai puxar. Eu fiz a segunda florzinha. Agora, eu vou andar aqui pra frente porque eu faço um quadrado e pulo um. Eu vou fazer até chegar aqui, aí depois eu volto. Gente, eu fiz quatro florzinhas. Aqui na virada, eu trouxe a minha linha aqui, ó. Na primeira bolinha aqui, ó. Pra mim descer. Aí, você vai fazer a mesma coisa. Uma lentilha, uma branca e uma rosa. Uma lentilha, uma branca e uma rosa. E cruza a bolinha amarela. Agora, é ao contrário. Rosa, branca e lentilha. Rosa, branca e lentilha. E vou cruzar na próxima bolinha do meio. Agora, eu vou fazer até o final e depois eu volto. Gente, eu terminei. Agora, eu vou andar com a minha linha pra me encontrar com a outra linha pra gente dar o nó. Olha, agora eu encontrei as duas linhas aqui, ó. Uma linha sai de uma bolinha e a outra da outra. Eu vou dar... Um nó simples. E vou fazer o mesmo nó. Passar uma vez e duas vezes. Puxo e aperto. Passo o nó dentro... É... A agulha dentro da bolinha. Pra esconder o nó. Vou andar com a minha agulha novamente. E vou dar um segundo nó. Vou dar um nó simples. Aí, o segundo nó eu vou passar uma vez, duas vezes. E apertar. Vou dar mais um nó simples, pra garantir. Agora, passo dentro da bolinha e puxo. E o nó ficou escondido dentro da bolinha. E corto a linha. Olha que coisa mais linda, gente. Olha. Esse aqui é pra um chinelo flat 37, 38. Você pode fazer da cor que você quiser. Esse aqui você pode pôr num chinelo rosa, branco, verde. Olha, você pode fazer de várias cores. É uma trama fácil e barata. Porque a pitanga e a lentilha são pedrarias baratas. O mais caro aqui é a pérola. Olha que lindo que fica no chinelo. Então, pessoal. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar um joinha pra mim. E se inscreva no canal, né? Porque eu quero aumentar, quero crescer, né? O canal. Vou estar ensinando outras coisas. E eu vou fazer também o porta-caneta. Deixa eu pegar aqui. Olha, gente. Como ficou lindo o porta-caneta. Ficou lindo, né? Aí eu quero estar fazendo o vídeo dele também. Então, é isso, pessoal. Se gostou, deixa um joinha. Se inscreva. Deixe comentários também. E um beijo a todos. Um beijo no coração de cada um. Tchau, tchau.